É que pode ser quando você fica mais velho, também pode ser a culpa sua, né? Você começa a olhar o passado e falar, puta, mas não é ter essa visão nostálgica. Não é saudosista, né? Não, não é saudosista, é que é uma porcaria mesmo. Nós vivemos culturalmente o pior momento da história republicana brasileira. Cultura é um horror. Cultura, política. É o pior momento político. Não, mas foi abandonado. É o pior momento dentro do Brasil, do futebol brasileiro, dentro do Brasil, porque eles vão jogar lá fora, né? Você vê jogos, você não tá de chorar, tal. Se assiste por fanatismo, que é uma porcaria, né? Eles têm uma dificuldade a passe de 5 metros, né? Então não conseguem, o nível é muito baixo. Então tudo piorou. A literatura brasileira piorou. Tudo piorou. Ouviram.